E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e assim, dicas né, compartilhando conhecimento, conceitos que você pode fixar na sua mente, dicas que você pode implementar no seu dia a dia de forma prática algumas que você vai economizar, outras que vão manter o seu orçamento e outras que talvez seja um pouco mais caro mas que compensa aí pelas outras mudanças que você economiza, mas enfim, que no geral você vai estar melhorando sua saúde, ganhando mais autonomia física, mental aumentando sua expectativa de vida, mas não só pra viver mais, mas pra viver melhor, até porque do que adianta você chegar aí com 70, 80, 90 anos totalmente debilitado né, pessoas que a partir dos 50, outras até mais cedo que começam a perder mobilidade e a partir dos 60 já estão dependendo de alguém, a partir dos 70 já estão com Alzheimer ou com andando de andador, alguma coisa assim ok? Mas basicamente é isso, o assunto do vídeo de hoje é comentar de forma geral sobre quais são os exames mais importantes e no fundo, essa é uma pergunta de certa forma errada né, não é a pergunta ideal que você deve fazer pra você mesmo que você deve se guiar por alguém e falar, ó, esses são os exames mais importantes porque cada exame vai avaliar algo específico do seu corpo né, tem exames que são pro geral, tem exames que são específicos tem exames que avaliam mais de uma, duas, três coisas no seu dia a dia né, dependendo de qual intervalo do espaço do exame que eles estiverem, vai avaliar talvez uma deficiência ou suficiência de nutriente ou um processo inflamatório e assim por diante mas, é, independente né, e aí tem exames que vão ser específicos da parte neurológica e mental outros dos ouviros, dos olhos, outros do coração, outros dos rins, do estômago, do fígado e assim por diante caramba mano, tá um bichinho aqui, tá sinistro hein é, pra quem não sabe né, eu moro aqui em Ilha Solteira ali atrás é o ginásio poliesportivo, que é uma quadra oficial né, digamos assim que de vez em quando ali mais pra cima é o campo oficial né, de medida oficial realmente o estádio né, que é o Freire Arnaldo aqui na ilha até tinha o time de Ilha Solteira, hoje acho que não tem mais porque era assim, de pessoas que tinham suas profissões, igual na época de Pelé assim e praticava futebol, só que aí assim, não era dos melhores inclusive meu amigo que estudou junto comigo né, o Giovanni, se ele chegar a ver esse vídeo ele chegou a participar de um campeonato lá que se eu não estiver enganado, eles chegaram na final e se passasse iria pro Paulistão ou iria pra um campeonato que depois dele seria o Paulistão então imagina mano, se o cara ganhasse, depois ganhasse e começasse a participar do Brasileirão o Ilha Solteira aqui bombando, jogando um jogo contra Corinthians, Flamengo e... nossa, seria zique hein mas enfim, seria tipo uma ponte preta né, um Guarani, alguma coisa assim, Santo André que são cidades do interior né, apesar que claro, são mais próximas de São Paulo mas seria da hora hein mas enfim, voltando ao assunto do vídeo né aí tem exames específicos de cada parte do corpo só que tem exames né, boa parte deles que fazem parte do check-up anual, periódico que seu médico geralmente pede né, em qualquer situação e tem outros que são assim, gerais, que muitos médicos talvez nem conhecem ou conhecem, não pedem enfim, muitas vezes o SUS não cobre né, e a pessoa não tem convênio, não tem como pagar mas assim, que compensa você fazer um esforço a mais que compensa você realmente procurar economizar em coisas triviais do seu dia a dia pra realmente poder ter um diagnóstico melhor da sua saúde até porque por exemplo, tem pessoas que tem um carro importado, um super esportivo e coloca lá gasolina, pódium, não sei do que e com a sua saúde, entra na conveniência do posto, compra salgadinho, compra refrigerante e assim por diante assim, se isso for algo ocasional se é de vez em quando, se é esporádico se você reserva esses momentos junto com suas famílias, com seus amigos pra aniversário, casamento, algo assim o corpo consegue lidar com isso, consegue lidar com essa exorbitante quantidade de toxinas de coisas sintéticas que seu corpo vai, que você vai ingerir ele consegue lidar com isso metabolicamente falando né, fisiologicamente quando é isso de forma esporádica agora todos os dias, várias vezes por dia, na extrema maioria das pessoas carregando seu corpo de açúcares, de trigo, de glúten, de óleos vegetais, de gordura trans de laticínios inflamatórios e de tantos outros produtos industrializados que nossos ancestrais nunca sonharam ter e que é carregado de substâncias de conservantes e corantes sintéticos realmente no longo prazo isso é uma das causas principais aí pra qualquer doença crônica, qualquer doença sistêmica né, degenerativa causadas nos dias de hoje né, um dos principais fatores causais realmente e aí, tendo dito isto, é importante você entender né, que sim o hemograma, TGO, TGP, gama GT, glicemia, colesterol e frações eles são importantíssimos pra vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa saúde que eles determinam uma N diversidade de diagnósticos né, de fatores da nossa doença nossa, tá nublado, mas abriu sol aqui enfim, continuando né, eles vão realmente definir uma diversidade de parâmetros na sua saúde, na sua qualidade de vida em geral e realmente melhorando o seu dia a dia, sua qualidade de vida ou realmente predizendo doenças cardiovasculares, metabólicas e assim por diante apesar de que pela interpretação convencional né, da medicina convencional ela é ruim dizer isso né, não tem o diploma, então muitas pessoas podem ser que não tem credibilidade, mas você não precisa acreditar em mim você pode fazer suas próprias pesquisas no PubMed, no Google Acadêmico mas enfim, a forma que a medicina convencional avalia e interpreta exames laboratoriais especialmente esses mais comuns como glicemia, colesterol e frações como preditores de doença cardiovascular, sim, eles predizem mas há marcadores mais preditivos e o mais importante do que a quantidade de colesterol é a qualidade do seu colesterol e isso vai predizer pelas relações entre eles por outros marcadores que muitos médicos não conhecem mesmo se conhece, não perde, que é a lipoproteína A a relação de ApoA1 e ApoB, fibrinogênio, insulina que também avalia a condição metabólica, entre outros marcadores então tem vários marcadores de saúde, então de forma geral os marcadores mais importantes, assim, se eu tivesse que dizer pra você pra você avaliar a sua saúde, ó Wes, eu tenho condição, vou fazer particular ou tenho amizade com o meu médico, eu tenho convênio eu vou fazer pra ele fazer o pedido pelo SUS, aqueles que são possíveis tem alguns que eu vou dizer aqui que não é fornecido pelo SUS e alguns convênios até talvez nem cobrem ou possam até cobrir mas se não é pedido com consistência, com regularidade, pedido várias vezes mas enfim, tem, eu vou citar aqui alguns exames que realmente eles vão com, ô caramba, esses formigas aqui voadores da US, hein acho que é o tempo de chuva, né, sei lá mas enfim, vou terminar esse vídeo andando e enfim mas esses exames eles realmente vão ser de altíssima importância pra determinar, primeiro, a quantidade e o grau de gravidade o nível dos seus processos inflamatórios como está a eficiência dos seus processos metabólicos de controle da glicemia e da insulina enfim, seu metabolismo com açúcar, né, de forma geral realmente a sua doença cardiovascular entre tantas outras coisas a suficiência e a deficiência de nutrientes, né dependendo do nível de cada um desses marcadores ou de grupo desses marcadores você pode, é, averiguar, né, investigar uma e determinar, né, diagnosticar uma deficiência de alguns marcadores, né, de alguns nutrientes enfim, os exames mais importantes alguns deles são os que fazem parte do check-up, né pelo que eu tenho estudado, os importantíssimos claro, cada um tem sua importância, como eu digo já, né e sua função mas realmente, alguns fundamentais aí que se você tiver condição de fazer aí, pelo menos uma vez por ano cara, eu sei que vai ser aí um pouco caro mas é uma vez por ano se você tiver condição se não, a cada dois, três, até cinco anos, né se você realmente procurar seu estilo de vida saudável apenas pra poder se guiar no seu dia-a-dia ó, vou virar aqui ali é o estádio, né não sei, acho que aqui é a entrada ou aqui, não tô conseguindo identificar mas enfim, é Arnaldo, né qualquer dia tá fechado eu entro lá, tô fazendo um vídeo lá tem uma pista meio que de atletismo também em volta é bem legal mas enfim, os exames aí mais importantes entre os do check-up anual seria o hemograma é o hemograma completo não só a parte vermelha, a parte branca ou a parte de plaquetas outro também assim, só pelo hemograma já dá pra definir deficiência de B12, de ferro ou o excesso, né, dele de ácido fólico, né, vitamina B9 e tantos outros fatores, né infecção seja por vírus, por bactéria por parasita longevidade enfim, deficiência de outros nutrientes também ferro enfim, realmente uma infinidade de diagnóstico que você pode ter só pelo hemograma outros importantíssimos seria o colesterol total e frações só que não é dessa interpretação básica que os médicos fazem até porque se fosse só pra olhar valor de referência e você ver lá deu mais ou menos tá alto, tá normal não precisava de médico, né médico realmente deveria saber interpretar de fato exames porque na verdade na medicina eles aprendem apenas os valores e falar ó, se tá acima de tanto é... tá um remédio, né estatina pra colesterol metformina pra controlar a glicemia de quem é diabético é... pressão em tanto é... remédio pra pressão e assim por diante então eles não averigam de certa forma essa questão e sendo assim eles vão eles apenas valiam pelos valores normais só que cada marcador tem o seu valor ideal e que é realmente o que cada um de nós deveria buscar e infelizmente isso eles não aprendem não é culpa deles, né é culpa aí dessa indústria farmacêutica desse lobby que existe pra realmente manter as pessoas doentes, né até porque colesterol, por exemplo o limite era 300 anos atrás depois 240 agora é 200 já está tendo movimento pra 190, 180 e se colesterol fosse realmente a causa de doença cardíaca era pra estar diminuindo cada vez mais de forma substancial só que cada ano que passa aumenta mesmo com mais de 50% das pessoas com colesterol normal né então pense um pouco reflita um pouco sobre isso mas continuando sobre os marcadores sobre os exames mais importantes pra se fazer seria também junto com esses pra avaliar de forma mais assertiva de forma mais profunda a saúde cardiovascular e claro uma cascata de outras coisas mas de forma resumida isso seria você pedir a lipoproteína A lipoproteína B APOA1 APOB e aí tem a relação entre eles também fibrinogênio seria fundamental realmente seria parte dos exames mais importantes que eu pretendo fazer de forma anual e tudo mais ou enfim mesmo por menos mas fazer parte do meu check-up de tempos em tempos outro exame mais importante do que a glicemia é a insulina não só pra avaliar o controle do açúcar mas realmente processos metabólicos fisiológicos nível de inflamação sistêmica é muito mais preditor de doença cardiovascular quando está elevado do que o próprio colesterol enfim e é muito melhor a pessoa ter uma glicemia de 100 105 sei lá que já seria pré-diabética e uma insulina de 2 de 3 do que ela ter uma insulina de 20 e ter uma glicemia normal ideal talvez de 75 80 claro que se os dois estiverem nos níveis ideais melhor ainda mas enfim outro exame fundamental para avaliar processos inflamatórios e aí que dependendo do nível e de associação de outros dois exames você pode definir se está com deficiência de ferro ou excesso é a ferritina ela é fundamental ela é do estoque de ferro no nosso organismo e ela se eleva para os processos inflamatórios então né não é porque ela está elevada que eu estou com excesso de ferro vou parar de comer carne vermelha ou de suplementar não tem outros dois exames importantíssimos que você precisa fazer para avaliar se é por excesso de ferro de fato ou não que é o próprio ferro cérico e índice de saturação de transferina esses dois vão te dizer dependendo do nível deles é por excesso de ferro ou não é 90 95% dos casos de ferritina elevada é por processo inflamatório e não por excesso de ferro ao contrário do que muitos pensam né infelizmente muitos médicos por não aprender sobre isso de forma mais profunda né sobre valores ideais esse tipo de interpretação mais funcional que a medicina integrativa regenerativa está trazendo essa questão eles pensam que é por excesso de ferro e te orientam a parar de comer carne vermelha e suplementar né mas enfim e aí outros marcadores importantíssimos é a própria TJ GPI-Gama-GT do do check-up tradicional de qualquer pessoa enfim esse vídeo já está ficando um pouco longo ele merece uma parte 2 estarei fazendo em breve mas realmente se você adicionar fazer esses né que já está no check-up e adicionar aí ferritina mas esses outros dois associados a insulina e aqueles outros lá lipoproteína A lipoproteína B Apple A1 e Apple B e fibrinogênio com certeza você vai ter um nível de avaliação do seu dia a dia associando também homocisteína e proteína C-reativa ou trascensiva realmente muito mas muito mais objetiva direta profunda realmente para poder cuidar de fato da sua saúde e não apenas diagnosticar doença e tomar remédio ok eu vou estar fazendo uma parte 2 comentando mais especificamente sobre cada um deles comentando sobre outros adicionais que se a pessoa tiver mais condição ainda melhor ainda para fazer e também outros vídeos específicos sobre como melhorar cada um desses marcadores quais mudanças fazer no seu dia a dia o que implementar o que tirar o que suplementar e assim por diante ok mas basicamente é isso se você gostou inscreva-se no canal comenta aperta o sininho comenta aí que vídeo você gostaria que eu estivesse trazendo dê seu like dê seu dislike comenta também porque você não gostou caso dê o dislike para eu sempre poder estar melhorando beleza sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera tchau 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 Tchau, tchau.